Mais uma vez conversa com a Fátima, Lucas Lazaretti está aqui conosco. Lucas, você sabe que agora o pessoal está esperando muito que você continue fazendo conversa com a Fátima aqui, então assim, não arrume esses doutorados, sanduíche, essas coisas lá pra fora do Brasil, tá? Se eu for contratado, também não. Não, cara, assim, seu trabalho é aqui agora no Livrado. Você mora na internet agora. Se você resolver sair da internet, o pessoal do Twitter vai formar uma... Uma gangue. Uma gangue, vai vir aí com forcados e tochas. Enfiar você de volta aqui nesse estúdio, cara. Pô, caralho. Massa, né? Bem-vindo à internet, cara. Tá, mano. Conversa com a Fátima está no ar e o vídeo de hoje é patrocinado pela Editora Aleph. Livro de hoje, Os Despossuídos, da Úrsula Caleguin. Estamos aqui com as nossas edições. Mostra aí sua edição, Lucas. A gente está aqui, ó. A minha edição é antiga, do Lucas e a Nova, né? De capa dura. A minha é mais normalzinha. Eu gosto das duas edições, mas eu tenho uma predileção, acho que, mais afetiva por essa aqui. Cara, o Livraço foi publicado em 74 pela Úrsula Caleguin. Ganhou o Prêmio Hugo em 75, que é a maior distinção, a maior honraria para a ficção científica. Dos Estados Unidos, porque eu não sei se eles incluem aí necessariamente todo... Ah, não, cara. Mas é aquela coisa meio tipo Miss Universo, assim, né? É só o planeta Terra que ganha. Não, mas é que... Porque depois... Eu sei que tem umas distinções que o cara ganha em ficção científica quando ele é traduzido e aí alguém discursa um polonês, sei lá. O cara, ah, ele é muito bom, nossa. É, acontece. É um mal de prêmio literário, inclusive, né? Os caras... Quando chega no inglês, aí você vê que você está na Big League, assim, né? Tipo, é ganhar um Pulitzer, assim, ou o National Book Award lá dos Estados Unidos. Exatamente. Só que da ficção científica. É, se você quer que a sua... que a literatura do seu país seja reconhecida mundialmente, traga um gringos anglófonos para o seu país e ensine eles a traduzir livros escritos na sua língua para o... né? Porque daí as coisas dão certo, né? Ah, será? Ah, claro, né, cara? Você já viu literatura georgiana rolando por aí? Não tem, né, Fê? Não. Aí tá, pois é. E dizem que a cena é fantástica. Ah, cara, a cena... cara, eu sou bastante amigo da galera da cena literária georgiana, aí, tem muitos amigos lá, e, enfim, são todos ótimos, né? Não vou falar o nome de todos aqui, porque muitos deles são impromunciados, e tal, mas beleza. Porque é tipo quadro, essa cena literária da Dinamarca, tá ligado? Sempre tem quatro, cinco, mas também, pô, é basicamente isso que tem de gente, então tá tranquilo, assim. A parada da Dinamarca, assim, enquanto a galera não tá escrevendo, tá fazendo banda de metal, e aí, tipo, o negócio da banda fica ruim, né? Old Sign, né, os caras são muito bons em fazer cadeira desconfortável, né? Também isso, no Lego, etc. Legal. Pra quem não conhece os despossuídos, e eu vou fazer uma breve sinopse aqui, antes de a gente entrar na discussão, os despossuídos basicamente é uma ficção científica espacial e que fala de dois planetas, ou um planeta e uma lua, né? Uma hora eles são tratados de maneiras assim... É, um considera o outro como a lua do seu planeta. É, acho que é isso. Então, isso é engraçado, assim, que ele fala assim, ah, eu tô olhando pra lua, mas o Paulo é o planeta. É o planeta deles, exatamente. Um planeta é o planeta Urras, que é o planeta original, e o outro planeta é o planeta Anahis, que é o planeta que é recém-colonizado no momento da história, né? Então, quando a história começa, aconteceu há 150 anos atrás, mais ou menos, uma revolução no planeta Urras, que... uma revolução ideológica, como era muito comum, né? Na década de 70 e tal. Na década de 60 e 70 era o momento ali das revoluções, dos movimentos de libertação nacional, né? Todos os movimentos africanos e sul-americanos, etc, né? Então, acho que era muito do espírito do momento, aconteceu uma revolução dessas, de uma mulher chamada Odo, né? Odo, né? Que fez ali os seus escritos, foi presa e depois criou ali uma ideologia em volta dela e os seus adeptos saíram do planeta Urras e foram colonizar a lua, né? O fim deles, o planeta Anahis, onde se estabelece ali uma colônia anarco-comunista, né? É, o país ou a terra, a nação onde eles estavam, teve essa revolta, era capitalista, dá a entender capitalista ou hierarquista ou pessoa, e a galera que estava ali eram os oprimidos, e aí eles entram num acordo, a revolução, o resultado é o acordo, de dizer então, ok, então a gente vai permitir com que vocês possam ir pra essa lua e fazer toda a sua experiência lá. É uma lua, assim, bem inóspita, bem árida e tal, né? Habitável, mas no limite do limite. Mas no limite, é perrengoso morar lá e tal. O pessoal tem peixe de animal. É, peixe, umas folhinhas rasteiras, umas raízes que o pessoal come ali e tal. Não tem nenhum animal grande, meio deserto tudo. Deserto, muita poeira, muita mineração, que os caras usam pra trocar os minérios com o planeta Urras. Que era usada, antes deles irem lá habitar e fazer a experiência, ela era usada como lugar onde eles estavam explorando ao máximo pra mineração. E aí quando os caras falam, então pra não ruir com a sociedade, eles falam, a gente vai dar esse lugar fantástico pra vocês, que é quando não é extremamente quente e seco, é extremamente frio, e aí, enfim, os caras vão pra lá. E aí as pessoas desenvolvem, então, um certo utopismo anarquista ali, né? Em que elas se tratam com respeito, se tratam tendo como valores, assim, a cooperação, a lealdade, a irmandade entre as pessoas, enfim. E a história, propriamente, começa quando um desses anarrestes, que é como ele chama as pessoas que habitam, né? Os colonos anarquistas, o chamado Chevec, que é um físico brilhante, novo pra caramba, ele é convidado pelo planeta Urras a ir pra o planeta, que é uma coisa que nunca aconteceu, porque eles não se visitam, né? E ele vai, então, conhecer a experiência capitalista que os seus antepassados deixaram pra trás. E nisso, eu acho que a Ursula... Ele vai pra receber um prêmio... Pela teoria que ele desenvolveu, que é completamente revolucionária, e aí eles deram um prêmio em dinheiro, isso é engraçado, eles deram um prêmio em dinheiro e depositaram, assim, então eles estão só esperando ele vir, e aí ele vai pra... o que a gente vê que é completamente ridículo na mentalidade dos anarrestes, mas ele vai pra tentar contato com os físicos, assim, essa era a ideia do... Pra ele o que importa é a cooperação intelectual, né? A coisa da... Que é uma coisa que ele não experimenta ali, mas a gente já entra um pouco nesse detalhe aí da contradição da experiência anarquista deles, mas basicamente é isso. E a história, então, acontece em volta desse personagem, que é o Chevec, e alterna temporalmente, né, o momento em que ele está em Urras, né, visitando, conhecendo o planeta dos seus antagonistas ideológicos, digamos assim, com a sua vida até o momento em que ele resolve embarcar, né, no planeta. Então, a gente vê o Chevec criança, inclusive o Chevec ele é apresentado pra gente criança explicando o paradoxo de Zenão, né? Sim. Que é uma coisa super engraçada e que tem a ver com a teoria dele da simultaneidade, a teoria que ele propõe é uma teoria de que diz que as coisas não são só sequenciais, nem só... É... 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 É, o que ele quer, vamos dizer assim, física ou filosoficamente, é de que não é nem completo acaso, como se tivesse rupturas abruptas e nem pura continuidade. Exato, continuista, exatamente. Então, o que são os dois ao mesmo tempo, tá falando? Não, há uma completa ruptura e há uma completa continuidade o tempo inteiro, assim. Que é uma teoria física que envolve a questão temporal, então ela não deixa de citar a Terra, a Terra aparece porque a Terra é um dos planetas nesse mundo que ela criou ali nesse universo. E aparece o Einstein e tudo mais, mas a teoria dele seria ainda mais completa, assim, ela daria conta de explicar, pra falar, sei lá, a ideia de que buracos de minhoca, essas coisas que estão em discussão faz muito tempo, a teoria do Chevec seria a teoria inicial, porque ele tem uma teoria que ele apresentou e agora a galera espera, como no caso do Einstein, a teoria geral, assim, ele apresentou uma e agora ele vai fechar. E essa é toda a trama do, vamos dizer, científica dele, é, ele apresentou essa teoria e agora precisa ver onde ela fecha. Certo. E aí, conforme o Chevec vai chegando em Urza, vai conhecendo as pessoas, ele vai vendo que, na verdade, não existe muito tanto um desejo de cooperação ou de trocas intelectuais entre os povos, quando exige, na verdade, uma tentativa de usurpar dele essa teoria por parte da nação que convida dele, que é essa, aí, tá o nome aqui no planeta, os nomes são bem difíceis, cara, parece que todos esses nomes vieram daquele gerador de nomes do U-Tan-Clan, sabe? Que é bem, é bem foda, cara. A-I-U, A-I-U, e daí tem a capital que é I-E-U-U-M, né? Então, esse país aí é tipo os Estados Unidos aí de Urza, né, que é um país que tem o domínio econômico e cultural sobre os outros e que antagoniza com outro país que existe no outro hemisfério do planeta, que é Tu, né, que, ah não, não é do Tu mesmo, é daqui do lado, na verdade, que é um planeta, que é um, é como se fosse... É o Tu, e aí, esse daqui é o que é onde tá... É onde acontece a guerra, né? É, então, o que ela fez foi aproximar... Aproximar os polos ideológicos, né? Tu é como se fosse a União Soviética de Urza, assim, não que os caras sejam comunistas, mas parece que é um regime mais fechado... É um regime... Mais isolacionista, assim... Dá pra sentir o cheiro do estalinismo. É, mais ou menos. É, assim, mais do controle estatal e tudo mais. E aí eles fazem guerras, eles ficam se espionando e fazem guerras de verdade em países pobres e desertos, né? Tipo, nada de muito diferente do que a gente conhece e tal. Que era, tipo, na década de 70, assim, ah, eles estão fazendo, 60 e 70, estão fazendo revoluções... Estão fazendo revoluções, estão fazendo golpes de Estado na América do Sul, na África e tal, era exatamente o que estava acontecendo. Basicamente era isso que estava acontecendo, então ela pinta aqui um esquema de planetas e tal. A gente nem começou a discutir o livro ali, porque tem muita coisa pra explicar, né, cara? Então, e aí, nessa percepção deles que estão tentando usurpar, ele começa a verificar algumas contradições que existem, tanto no planeta que ele está visitando, como ele também percebe coisas que estão de errado no planeta dele mesmo, né? No próprio Anarrest, né? Todas as contradições de você ter uma sociedade anarquista, mas também uma sociedade que começa a estagnar, começa a não aceitar ideias novas, começa, né, eles dizem... Certo de dinâmica. É, eles dizem que tudo em Anarrest é uma revolução, mas aí eles começam a perceber que, na verdade, não. As coisas estão meio estagnadas, estão começando a se estabelecer centros de poder, polos de poder dentro da parte do governo... Hierarquias. Porque eles dizem que não tem um governo central, existe, na verdade, um centro de distribuição de tarefas, é só isso que tem, né? É, uma espécie de comitê geral, assim, que você pode se candidatar, que é um pode e tal, mas que a gente começa a ver, ao longo do livro, de que esse comitê mais ou menos está sólido, assim, ele está começando a ser estático, começando a perder a dinâmica dele e, com isso, a hierarquização começa. E eles são completamente anti-hierarquia, anti-propriedade, né, enfim. Então, tudo isso. Bom, começando agora, então, a discussão propriamente dita, assim, sobre o livro. Cara, eu achei o livro, assim, genial, assim, né? Não, ele é muito bom. Ele é denso pra caramba. É bonito em algumas partes, tem várias frases, assim, que dá pra destacar e escrever de canetinha no caderno, com nuvenzinhas em volta, assim, são frases, assim, bem impactantes, assim, né, que dão fazer todos uns quotes e tal. Algumas coisas que a gente tem que considerar sobre o livro, acho que a primeira é a questão da linguagem, né? Existem dois idiomas principais falados no livro. Um é o Právico, que é o idioma falado em Anarres, e o outro é o Iótico, que é o idioma falando em Aio, né? Que é o país lá que ele visita em Urras, né? Essa, a língua, a língua Anarres é uma língua que ela é bem limitada em termos de... E é artificial, ela foi criada. Ela foi criada, pensada justamente pra usurpar da gramática, pra usurpar, não, pra estirpar da gramática as noções proprietárias, né? Então, assim, pronomes possessivos, é... Que é muito interessante. Blasfêmias e palavras escatológicas a ver com sexo e tal, isso não existe, porque os caras ali têm uma relação, assim, muito livre com o sexo, né? Com o corpo. Inclusive, inclusive, relações homossexuais. Completamente normal. Tranquilo. Na verdade, é até interessante, porque é dito assim, não, ali por um 16, 17, 18, meio que todo mundo faz, assim. É, meio efibófilo o bagulho, assim. É, tipo, ó, os caras vão, fazem, aí depois a pessoa pode continuar ou não fazendo, ou ficar completamente, sei lá, se quer ter mais relações hétero, mas não parece ter uma normatividade, assim, é meio que fluido e tá tranquilo. É, e existe essa noção, assim, de que você copula pelo prazer, mas aí também pelo senso de lealdade, né? E aí, com isso, você não tem a família nuclear, né? Você pode se juntar pra uma questão de lealdade, mas não existe o pai e a mãe, né? Você nasce a criança, a criança, a partir de certa idade, ela é jogada lá junto com as outras crianças lá, criada por todo mundo. Então, existe, não existe minha mãe, existe só a mãe, né? A mãe, daí, tipo, né? Coisa assim. O pai também, né? Mas, ao mesmo tempo, eles não podem proibir, o pai e a mãe podem participar. Então, o Shrek tem uma mãe que é ausente, mas um pai que foi presente até falecer no livro. Isso é muito interessante, ele opta por, o pai optou por ficar com ele e a mãe optou por não. E você vê todos os arranjos possíveis, alguns que não tem nenhum, outros que tem os dois, outros que tem mais do que um, que, assim, ah, o amigo do pai ajudou, tem acho que um caso, né? Isso é, aqui é onde a sociedade anarquista é completamente dinâmica e fluida, e aqui é do caralho, né? É, as coisas funcionam dessa maneira, né? E aí, nessa questão da linguagem, a gente já estabelece ali o, não sei, essa relação lacaniana que acho que influenciou bastante essa galera da época, né? De você constituir o pensamento a partir da linguagem, né? Essa merda, tô falando merda, tô falando merda. Não, é que não é. Não, mas assim, não, mas existe. Pode ser, é. Você começou a levantar a sobrancelha pra mim, eu fico meio assustado. Mas assim, não, mas é verdade, né? Você tá ligado, tipo, essa formação, essa formação sólida que eles têm com relação aos princípios ideológicos deles, vem muito pela construção da linguagem. Sim. Que é isso que eu tava falando pra você um pouquinho antes de começar o vídeo, que eu acho que é a coisa mais difícil pra gente aqui, terráqueo, do século XXI, abstrair. Terráqueo ocidental, capitalista, neoliberal, etc. E tem uma molecada ali no Xingu que é completamente diferente. Então, aí que tá, né? Mas assim, essa noção de você não se sentir seduzido pela propriedade, não se sentir seduzido por aquilo... Ou que o conceito soa natural pra você, como essencial, verdadeiro, necessário. Quando pra esses caras isso é realmente difícil, assim, falar o cara assim, ah, eu tenho uma jaqueta, mas não é minha, a roupa não é de ninguém, as coisas não são de ninguém, o quarto não é de ninguém, né? E que pra gente é muito difícil imaginar, não ter por nome possessivo, não ter... Mas que a gente falou antes de começar, os índios fazem isso, tem... Claro, tem outros níveis, tem outras relações, mas há vários relatos de antropólogos que falam assim, ah, o cara quando traz e diz, ah, isso aqui é... Eu não entendo, não entendo. Mas justamente, mas aí que tá a relação lacaniana que eu falei, né? O Lacan, ele só tem essa percepção sobre o inconsciente, sobre como o inconsciente é moldado, porque ele teve contato com os linguistas, teve contato com o Levi-Strauss, teve contato com essa galera. Por que você tá rindo, meu cara? Não, é que eu acho que é uma puta de uma fraude, mas tudo bem. Você acha que o lacaniano... Eu acho que não. Cara, eu vou chamar o Gijek aqui. Pode chamar, pode ser um gordinho, um nefasto. E eu não quero você discutindo, eu só quero você se engalfinhando, pode ser? Não vai ser uma briga, vai ser um massacre. Por baixo, o quê? Por baixo, para. Pô, cara. O Gijek tá velhinho, mas ele foi criado ali naquele bloco de um guslavo ali, cara. Foi criado no interior do Paraná, cara. A gente tá vivo por acaso. E aí, o guslavo e o pato branco? Ah, o pato branco mil vezes. Então, eu acho que tem essa construção, que eu acho que é principal, por mais que você não respeite isso. Não, não, mas isso é verdade. Há uma relação, não necessariamente lacan, mas há uma relação linguística que tava presente. Se você imaginar que o maior expoente, por exemplo, da teoria anarquista ali na década de 60 e 70 é o Chomsky, que é um linguista. E o Foucault vai colocar a ordem do discurso, quer dizer, o Derrida, toda a noção de desconstrução, pra toda a teoria política da época é verdade. Passava pela linguagem, pelo que a linguagem tem de constitutiva pra nós enquanto sujeitos. E aqui tá, ela não é panfletária, não é chato, não é um romance de tese, que é o que torna mais bonito ainda, mas isso tudo tá fazendo eco, aparecendo ali. Isso não, isso você tem razão. Mas eu acho que inclusive a noção, as contradições que o Chivek começa a experimentar ao longo do livro, o desejo que ele sente pela mulher, aquela coisa toda, aquilo tudo vem justamente na cauda do aprendizado dele de ótico, conforme ele vai aprendendo a língua alienígena, ele vai aprendendo noções proprietárias. É um modo de pensar, um modo de pensar, um modo de ser, porque aí ele começa a ser entre meio, ele não é nem um nem outro, não é de duas e não é mais de... ele fala isso várias vezes no livro, me sinto como se eu não tô nem aqui nem lá, assim. E a outra coisa que passa um pouco pela linguagem, mas pelas dominações de conceitos, enfim, é a questão da sátira cultural que também aparece ali, aparece alguns artistas que fazem sátiras aos urrachos, né, por exemplo. Então, a figura do mendigo é uma espécie de clown no planeta Narres, assim, né, o mendigo é o cara que ele anda por aí pedindo dinheiro, isso é uma coisa que as pessoas não entendem e ficam rindo do cara, assim, né, o cara ali é o mendigo e tal. E daí quando ele chega no planeta, né, quando o Chivek chega, ele fala assim, olha, agora eu sou o mendigo, porque eu não tenho nada, né, eu não tenho trabalho. E é engraçado, porque assim, aí é uma outra variante, talvez, ele tem uma missão ideológica muito individual, porque o planeta dele não quer que ele vá pra lá, que ele vá pra luz, eles acham condenável e tal, uma boa parcela da população. Ali nas últimas 30 páginas do livro eles têm a discussão que antecede, né, toda aquela... Onde vai, onde vai, porque você tá traindo a nossa revolução, a realidade. Mas ele vai como Ergon demonstrado, assim, o cara quer falar, aqui tá, aqui tá o anarquista de vocês, ok? E aí ele acha, o que é muito interessante, ele acha que eu posso mostrar pelo exemplo. Eu simplesmente estando lá, falando, vivendo, estando com essas pessoas, vai ser o suficiente para que eu mude alguma coisa, para que algo eu coloque ali. Então ele tem, além da intenção científica, ele tem essa intenção de ir lá e fazer uma espécie de mini, micro revolução com a própria existência dele. É, eu acho que assim, porque ele se diz uma ideia, né, em dado momento do livro. Não, e ele, ele, e cada vez mais ele vai, só que aí, isso é bizarro, porque cada vez mais ele vai vendo que, e essa ideia, que é uma ideia anarquista, que foi usada pelo teoria anarquista por muito tempo, de que você ser o exemplo, você se apresentar e tudo mais, fazer um happening, uma performance, ou um ato, de que isso tem um efeito muito limitado diante de um poder hegemônico tão grande e tão bem aparamentado, quanto é o caso do capitalismo que está ali em Urras, né, que está nesse país específico. Então, ao mesmo tempo que tem um certo romantismo da parte dele, tem ele percebendo que, puta, talvez não vai rolar, talvez não seja o suficiente. E eu acho que daí vem a beleza do livro, assim, porque a Úrsula, apesar dela ter uma, claro que ela tem um certo carinho, uma certa predileção por esse modo de vida alternativo, ela também não pinta nenhuma fantasia no negócio, pelo contrário, assim, acho que ela consegue elucidar muito bem as contradições que existem ali, que são da própria natureza humana mesmo, como a gente estava falando, dessa estagnação do comitê central ali, e todas essas coisas, né, eu acho que ela faz uma coisa... O que ela mostra é algo que, talvez agora para ser mais pedante, mas o que ela mostra é o que a teoria anarquista, que hoje a gente chama de pós-anarquismo, né, começou a perceber já faz algum tempo, de que havia nas teorias anarquistas clássicas, que é a que ela está tomando aqui, a gente pode falar, ela conversava com um cara que é um baita anarquista norte-americano, trocava cartas com ele e tudo mais, é dele, inclusive, que ela tira a ideia para a Nays, de um livro dele, e a ideia hoje do pós-anarquismo de que não dá para você colocar princípios muito fechados ou valores muito fechados porque eles tendem a estagnar. Então, não tanto, talvez, não só uma propensão do que a gente considera como natureza humana, se é que isso, né, a ação humana, mas, em parte, é uma revisão com essa teoria. Ela é completamente, falasse, não, se tinha alguma coisa que era para dar certo, era esse anarco-socialismo, anarco-comunismo, cooperativismo e tudo mais. Mas, olha lá, porque eles seguem no livro os ensinamentos da Odo, e aí eles todos aprendem desde criança, eles começam a um dizer para o outro, não se está fazendo isso porque você é proprietário, só que aquilo acaba virando um mandamento como qualquer outro tipo de mandamento, assumindo um caráter quase religioso, e é isso que começa a fazer a estagnação, aí eles começam a perder essa dinâmica viva que não parecia ser a intenção da própria Odo. A Odo queria que fosse... Fosse uma constante revolução. Exato, e aí essa ideia de constante revolução, que é muito interessante no livro, ela vai ter que passar por admitir que é preciso contingência, que é preciso caos, que é preciso acaso, e que não dá para a gente colocar valores universais, abstratos e objetivos porque não vai funcionar, o que é uma baita de uma setada nela, 20, 30 anos antes do que a gente chegasse a considerar isso como pós-anarquia. E agora, falando em recursos, tal, esse artífice de outro planeta para ter a experiência anarquista, será que ela sugere uma impossibilidade da parada acontecer no mesmo planeta em que acontece um país hegemônico? Então, ou o país hegemônico, porque não chega a desconsiderar o fato de que o outro lá, que é aquele totalitário, o país, que ele, quer dizer, a ideia talvez, a gente falou disso antes, a ideia talvez seja que só colocando em outro planeta, pode ter uma existência de 150 anos sem que outros venham e dominem ele. Sem guerra, porque esses caras não têm um ímpeto bélico, por exemplo, a revolução deles não é uma revolução armada, não é uma revolução que ganhou os aparatos de poder, não é uma revolução de poder, é uma revolução social, um outro tipo, e portanto eles não iam ter a mínima chance. E aí ela tem que colocar os recursos, não, bota eles no outro planeta porque, salvo o contrário, não... Muito embora, cara, aqui no final do livro, quase no finalzinho, nas últimas 5, 10 páginas do livro, eu me dei conta de uma coisa que eu não sei se tinha, se eu passei batido ou não, mas é o fato de que a Narres tem vigia, quer dizer... Sim, é, uma coisa... Eu fiquei assim, no último momento, eu falei assim, ah não, vigia lá, vai ser... Que vigia, cara? Tem vigia nesse planeta, afinal de contas? Tem, quer dizer, tem um aparelho de controle populacional, o que que é o vigia? Porque assim, no começo, quando eles são crianças, eles mostram a figura da cadeia, o rastro, como se fosse uma coisa assim, meio impensável, porque a Odo foi presa, então ela tem lá... Várias vezes, né? Várias vezes, até os críticos do KV, eu acho que no... Não é isso, ela nunca chegou aí pra esse planeta, a Odo, que é a grande revolucionária, eles falam isso várias vezes, ela não chegou aí, nossa, a Odo não... E ele vai pra Odo e ele vai conhecer o túmulo dela, ele quer ir lá conhecer o túmulo. Não, não, ele vai conhecer, ele conhece primeiro a cela, né, onde ela foi, mas ele vai pro túmulo, ele tem um negócio que ele vai lá, porque ela não chegou a experienciar da revolução que ela mesma causou, assim. E aí, eu fiquei pensando nisso, porque essas crianças, elas brincam de cadeia, quando elas são pequenininhas, assim, assim, agora você vai ficar preso aí. Ah, quanto tempo? Ah, sei lá, fica aí um tempo aí, aí depois você sai. Fica assim, e aí, o que você achou da cadeia? Ah, achei legal. Tipo, uma coisa assim, tipo, bacana. E daí... É uma coisa de meninos desafiarem os meninos, assim, tipo, eu sou mais machão. Vou ficar na cadeia. É, aguento ficar ali, então... Vou ter com o disco do Dexter. Ô, você já ouviu o Dexter? Oitavo Anjo? Não, acho que não vi. Pô, cara. A questão, então, do vigia, assim, me pegou muito de surpresa, assim, eu fiquei, cara, é muito engraçado que do nada apareça aí um vigia, né, o que o cara vai fazer, qual que é o poder do vigia, né, o que ele vai fazer, ele vai denunciar, ele vai bater em alguém, vai usar violência, vai prender. Enfim, ficou essa parada aí no ar, assim, bem no finalzinho, deixei passar, mas, assim, fica claro que realmente os caras não têm poder nenhum e que eles seriam invadidos, mas, assim, se ela não defende que a parada é impossível no país, pelo menos, ela defende um certo isolacionismo, né, como foi típico das experiências não capitalistas, né, no século XX, né, assim, a gente tem, sei lá... O Turo, por exemplo, que é um dos... o Henry David Turo, ele sai, né, ele literalmente vai pro meio do mato. A gente teve várias experiências aqui, a colônia Sicília. Santa Sicília, né, Pará. Não, mas, assim, isolacionistas, assim, de fronteira fechada, né, tipo Albânia, Coreia do Norte, né, Cuba, União Soviética... Que, ao mesmo tempo, não são exemplos anarquistas, são exemplos... São exemplos de experiências não capitalistas. Mas estatais. É, estatais. E de um Estado. E aqui, no caso, a ideia é de um anarquismo não estatal. É, é. Porque eles têm as comunidades... por mais que tenha esse comitê e tal, os comitês servem mais pra distribuir tarefa e não sei, porque eles têm muita independência comunitária, né, tipo, ali as comunidades, elas se autogerem e tudo mais, o que é bastante interessante. Talvez o que seja, a gente possa considerar aqui, é o fato de que é tão escasso o recurso, são escassos os recursos nesse planeta, o que força a cooperação da comunidade internamente e das comunidades entre elas. Então, não tem uma capital por si só, que tem lá um lugar, né, mas que não é exatamente uma capital, porque esses lugares precisam cooperar, caso contrário, na primeira crise tem, acontece uma crise bem sinistra, eles vão começar a desaparecer, e a população inteira vai desaparecer, o experimento vai... vão morrer todos. E isso é uma coisa interessante dela colocar, porque é uma ideia de um anarquismo que nasce não por um romantismo, não por uma utopia, como muitas vezes é descrito, ah, é um romance utópico, né, mas pela necessidade. Pelo contrário, não é distópico, porque não é assim, ah, aconteceu já o Apocalipse, mas ele não é utópico, porque a condição de vida ali é muito limitada, assim, pelos próprios recursos em que eles vivem. O que permite aí a ela trabalhar com esse... com esse experimento dentro de uma realidade menos clichê, talvez. Literalmente, isso é muito... quer dizer, quantos exemplos a gente tem de viagens desde lá do século XVI, né, o cara achou a terra austral, né, tem a própria ilha de utopia e tal, mas todas elas têm abundância, tem... aqui ela coloca assim, não, é escasso, que é aí onde ela talvez... ela disse que tirou, né, do Murray Boxing, que é o anarquismo pós-escassez, que é um anarquista ecologista, anarco... eco-anarquismo, que fala, tá, e o que vai rolar, o que vai sobrar quando o meio ambiente for todo pro saco? Sobre exatamente, sobre essa coisa do meio ambiente, tem... vou dar um pequeno spoiler agora, olha, então se assim, tipo, se você tem problema do livro ser estragado, mas eu vou tentar não entregar muita coisa, mas assim, talvez já discutiu bastante, se quiser ir embora, pode ir embora agora. Tem tanta coisa nesse livro que um spoilerzinho... É, eu acho que um spoilerzinho de nada, mas assim, no final do livro existe o encontro do Chevec com uma embaixadora terráquea, né, terrana, como eles chamam lá, eles chamam a terra de Terran, né, porque, teoricamente, existem outros dois planetas que não aparecem ali, um que é... Que são em outros romances dela, né, porque ela tem, isso aqui faz parte de uma série, então ela tem, os outros aparecem... Os raiianos e os terranos, né, que são os dois povos que eu não falo, os terranos, os raiianos são super evoluídos... Que são origem de todos os outros povos, nós, inclusive... Trazem os terranos pra outros planetas, dão a eles a tecnologia pra viajar entre os planetas e etc. E nesse encontro com a embaixadora terrana, que dá a entender que é uma indiana, né... Isso, mas o planeta e tal... É, então, porque daí ela diz que o planeta Terra está devastado, está em ruínas, só tem plástico rolando pra ela ir pra cá, assim, tipo, não tem mais quase nada, assim, só tem um meio bilhão de pessoas no mundo agora, porque tudo foi bem destruído, e o que, inclusive, e ela olha pra Urras de uma maneira antagonicamente oposta, né, assim, uma maneira antagonicamente oposta, a modo como o Chevec olha pra Urras, o Chevec olha pra Urras como um pesadelo, e ela olha pra Urras como uma utopia, assim, um planeta de abundância, onde tudo dá certo e etc. É, meio que uma nostalgia do que um dia a Terra foi, assim... É, e num certo dialogismo lá com o Huxley, aquela ideia, né, de dizer assim, ah, e se esse planeta aqui foi o inferno de outro planeta, né, tem aquela coisa, né, que ele falou uma vez, assim, de dizer assim, ah, isso é a Terra, né, isso aqui que a gente vive foi, na verdade, o inferno de outro lugar, né, a gente já vive no inferno, e a Chevec pegou, assim, ah, quando a gente morre no inferno, a gente morre, a gente vai pra onde, né, por isso que eu não quero morrer aqui em Urras, quero voltar pra Narres pra poder morrer e etc. E aí, nisso, a gente começa a entender um pouco mais dos propósitos ambientalistas da autora, de discutir exatamente, né, a devastação do próprio planeta, que narrado muitos e muitos anos no futuro, né, enfim, da onde se sobrou algumas pessoas, a teoria do Einstein, que, né, fazem esse negócio, e aí a gente começa a entender um pouco melhor sobre o que que Urras e a Narres representam pra autora, né, quer dizer, qualquer coisa lisa, tanto Urras quanto a Narres, tá melhor do que a gente, basicamente é isso que ela tá querendo dizer, né, tá, basicamente, existe, por mais que Urras tenha seus problemas e a Narres tenha suas contradições, os dois ainda funcionam em certa harmonia, que é uma maneira que ela não vê a Terra como capaz de desenvolver. E cronologicamente são planetas mais novos. Também. Há populações e habitações mais novas de acordo com a Terra, por exemplo. E aí, por isso, essa olhada dessa embaixadora teana, de falar, puxa, veja, vocês têm a chance de acertar. É bizarro que ela meio que estivesse colocando a aposta dela em Urras, né. É, ela tá apostando. É, tava apostando lá, até o Cheveque aparecer. E aí depois fica meio abalado, assim, né. Tipo, a puta, então qual que é a... O que é, assim, maravilhoso o fato de que nenhum personagem é completamente neutro. Porque todos os personagens agem e colocam as suas posições de acordo com as suas perspectivas. Então, o Cheveque olha pra Urras de uma maneira, mas é a maneira dele como um cara de Anás, mas que muito específico, um cara muito peculiar. A mulher dele lá, a companheira, também olha de uma forma. Ela consegue algo que é simplesmente maravilhoso, assim. Porque não é só uma polifonia. É que, cara, dadas as condições, os contextos diferentes, cada um tem uma perspectiva que é quase ontológica, assim. Sabe, a Terrana olha pra uma coisa desde essa nostalgia, desde onde ela nasceu, um planeta que já foi devastado e tudo mais. Mas o Cheveque olha de uma forma, os cientistas de Urras olham de uma maneira e não dá pra você dizer, ah, tá certo, tá errado, sabe. E uma coisa que ela diz, assim, no meio do livro, que eu achei muito bonito, assim, que ela fala assim, cara, olha, a embaixadora, né, ela fala pro Cheveque, ela diz assim, cara, eu vim de muito longe, eu sou parte de outro povo, né, de outra civilização e eu sou menos extraterrestre aqui do que você. Sim, sim. Ela fala isso pra ele, assim, quer dizer, que na verdade o grande senso de estranhamento, que é o grande recurso que ela usa no livro pra mostrar, pra jogar luz e sombra no nosso próprio planeta, é a técnica do estranhamento, e o estranhamento é, antes de tudo, uma construção ideológica, né. Essa é a ideia central dela, assim, a construção ideológica é aquilo que cria as distâncias, que cria as verdadeiras fronteiras, né. Não é tanto a geografia, não é tanto, mas é, antes de tudo, assim, a linguagem, a cultura, e a ideologia, né, forma o senso de estrangeirismo nesse romance dela. Bom, por último, cara, eu acho que a gente tem que falar dessa teoria da simultaneidade, porque a gente tá falando que é um recurso que é usado no livro, né, o livro, ele alterna dois momentos presentes, que é exatamente aquilo que ele tá dizendo na teoria, né, a teoria dele também acredita que existam momentos simultâneos, né, ocorrendo de passar e futuro todos acontecendo ao mesmo tempo no presente, daí a possibilidade de você desenvolver buracos de minhoca, máquina no tempo... A viagem, a viagem que ali, o grande salto é de que qualquer viagem ia ser instantânea, porque como não tem diferença entre, como se tudo fosse presente, aplicado tecnologicamente isso, significaria a possibilidade de essas viagens, que já são possíveis entre planetas, sei lá, muito distantes, que é o caso de Urras e a Terra, mas que iam que acontecer instantaneamente, e isso alteraria completamente tudo, assim. E aí, a coisa mais engraçada, assim, é o momento de uma festa em que ele tá discutindo a teoria dele com uma festa de gala e coisa do tipo, e ele fala que a teoria dele não pode ser só científica, ela também tem que ser ética, né, e isso vai de um certo... uma certa visão holística que ela tem sobre as ciências ali e tal, porque quando eles... quando o Chevec, ele é jovem, ele se comunica com os professores, eles se criticam por meio de equações matemáticas, né, eles não escrevem carros, eles escrevem equações matemáticas um pro outro, e isso é o tipo, vai tomar no cu você, né, os caras, eles se digladiam aí dessa forma. E ele dizendo que... E ele passou por perrengue, né, o Chevec pra conseguir ter... chegar a ser físico, pra conseguir emplacar a teoria dele... Ele passou lá no planeta dele, ele passou por todo o trâmite de babaquice acadêmica que a gente bem conhece nesse... Você conhece mais que eu, cara. Nesse mundo, quer dizer, o cara que é um completo medíocre, ninguém que não tem talento e inteligência nenhuma, que a massa encefálica é quase nula, mas que vive de... Usurpar o trabalho acadêmico dos outros. Que é basicamente a academia quase como um todo, assim. Não, mas é real, assim. Aí a academia, se eu estiver vendo isso... Não, mas é, se não serve o chapéu, não use agora. Mas, assim, exatamente, essa discussão de que a teoria tem que ser aplicada também pela via da ética, né, pela... Que não é que tem... Ela é ética. Ela é ética. Ela é metafísica, ela é religiosa, ela é ética, assim. Ele acha que a cientificidade dela não é excludente de todas as outras áreas do conhecimento. Para ele, é como se fosse uma... De novo, uma questão ontológica. Ela é todas essas coisas simultaneamente. Ela não tem como ser... Que eles acusam ele, quando ele começa a trabalhar com isso, os continuistas, acusam ele de ser... Ah, não, isso é misticismo. Lembra que ele fala? Isso é misticismo. Porque soa para eles como algo demasiado metafísico, demasiado religioso, espiritual, porque foge do objetivismo deles. Que eles consideram como objetivo. E eu cheguei aqui que tem isso muito claro deles sempre. Não, tem que ser tudo ao mesmo tempo. E daí vem a... Que daí a teoria dele seria um upgrade na teoria do Einstein, que é mais isolada em termos disciplinares. Ou de toda física, né? Que ela sempre está lidando com um fenômeno, um problema. E aqui era como se fosse essa lenda da teoria do todo, né? Ela seria literalmente uma teoria do todo. Não só do todo físico, químico, biológico da matéria, mas do absoluto todo, né? Ela seria quase, sei lá... Você botou as divindades ou a divindade num globinho e agora você fica olhando ela se movimentar. É que vai daí também nessa ideologia da autora que acredita que a utopia está ligada também a essa expansão das disciplinas, do cruzamento entre elas, enfim, né? Mas ao mesmo tempo, o próprio Chevec parece cair numa contradição quando ele não quer dar a teoria... Ele terminou, ele mais ou menos terminou, ele está trabalhando, mas ele não quer dar a teoria dele para a galera do país capitalista, porque ele tem medo do uso tecnológico que eles vão fazer. Mais uma menção aqui, uma referência à realidade da época de hoje, mas também da época, quer dizer, a percepção dos ecologistas e toda a galera de que a ciência tem uma responsabilidade ética, e que você descobrir, por exemplo, a possibilidade nuclear, se você larga, vai dar numa bomba, esses caras vão usar para a coisa errada. Então é uma responsabilidade por parte do cientista. E aí a responsabilidade dele é de não dar. É ético porque ele fala, não, eu não posso dar para esses caras, esses caras vão usar tecnologicamente errado para fazer mais guerra, então eu não posso fazer... O que é um pouco contraditório, porque ele fala assim, não, se o cara entender a minha teoria, ele necessariamente entenderia a ética dela, e ele não poderia cometer o mal, certo? Entendi, é certo. Mas ao mesmo tempo, ele parece ficar nesse lado... Que era também a época dos debates sobre a ética justamente das teorias, né? A gente estava ali há poucas décadas do Projeto Manhattan, coisa do tipo, né? Então acho que tudo isso passa ali por um Oppenheimerzinho, aquela coisa toda. Ah, no Gass lá, no Napalm. O Napalm, o Gass mostrado, aquela coisa toda. E eu acho que o livro dela é meio essa teoria do todo também, porque, cara, ela discute tudo aí, cara. Ela discute política, discute sociedade, discute geopolítica, discute religião, discute física, discute filosofia, discute, enfim, papel de gênero, né? Que é uma discussão que ela coloca na mão esquerda da escuridão, que é o outro livro dela, né? Mas ali também, daí o cara chega no planeta, não vê mulheres nos postos de comando, e fala, cadê as mulheres? O cara fala assim, ah, pois é, mulher aqui é meio... O que acontece assim no país, como é, o capitalismo lá? Urras, né? É, em Urras, no país capitalismo. É, em Aiu. E não pode ter mulher, elas são meio que mulheres de... Os caras falam, ah, mas mulher física? Ah, nossa. E daí ela discute o caráter proprietário das mulheres. Quer dizer, ela conecta tudo, né? Ela conecta ali a política do anarquismo, a coisa da viagem espacial. Então, tá tudo muito ali, assim, eu acho que a teoria que o Fivec desenvolve é muito parte dessa mesma compreensão global sobre todas as ciências que ela quer colocar no livro, né? Então, acho que daí vem a complexidade, a razão pela qual esse vídeo tá ficando gigante, inclusive. Porque é muita coisa pra falar, cara. É muita coisa. E a gente não tá pegando... Tá deixando muita coisa de fora. Tá deixando muita coisa de fora. Então, eu acho que vem daí essa parada dela, assim. Mas eu acho que pro vídeo não ficar, assim, né? Não virar um seminário... É, se vocês queriam uma recomendação, cacete, cara. Olha isso daqui. É, tá aqui, né, cara? Eu não sei mais o que a gente pode falar pra fazer você mesmo. A última coisa, talvez, que é o que os filósofos redescobriram, né? Porque agora faz uns... Eu vou colocar 10 anos, mas talvez seja menos. Uma galera aí de uma certa trend filosófica descobriu e tá aqui... Virando, né? Aqui na Federal tem, mas não só, cara. O pessoal do Realismo Especulativo, que é um movimento aí de fora do Brasil, eles descobriram ela, especialmente esse livro. A galera do anarquismo também, desse pós-anarquismo, também descobriu. E aí agora a galera... Pô, é isso. Ela tá falando de tudo. Vamos lá olhar. Dá pra fazer análise pra caramba e tal. Então, vocês estão na crise toda onda, assim. É, exatamente. Isso aqui tá super hype, né, cara? É, pra caramba. Então, beleza. Bom, ficamos por aqui. Lucas, queria agradecer mais uma vez aí a sua parceria. Valeu, Murilo. Valeu, editora Aleph. Vou bancar esse seminário sobre o Ursula Caleguinho aqui. Mas a gente vai ficando por aqui. Ajuda a gente lá no Catarse. Galera, se inscrevam no canal. Falem pras suas editoras favoritas pra bancarem mais conversas com a Fátima. Enchem o saco deles, mandem e-mails. Fala, cara, falem lá com o Livrada pra gente fazer mais discussões como essa aqui. Beleza? Um abraço e tchau. 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 M-I-A-M-I 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 M-I-A-M-I